Só que quem fala, o Alê? Olá, quem fala é o autor do canal Torb. Muito bom. Estamos começando um vídeo aqui. A gente já batalhou algumas aqui no Free Fire. A gente tava treinando um pouco, porque não foi. Fazia tempo que eu não jogava, pelo menos. Vamos começar. Bora. Vamos. Então, quem será que vai ganhar? Será que vai pagar? Acho que não. Eu também. Sem que ganhar vai ser da hora. Se a gente ganhar, pessoal, se a gente chegar no top 10, merece o like. Aí, se a gente ganhar, você tem que dar o like. Pelo menos você tem que se inscrever. Se a gente chegar no top 5, você tem que dar o like e se inscrever. Se a gente ganhar, você tem que dar o like, se inscrever e divulgar pra três pessoas. E se a gente ganhar tal, assim, e nenhum dos dois não morrer nem levar dano, você tem que divulgar o máximo de pessoas possíveis. Então, galera, por favor, vai lá no canal Torb, que é o nome que eu vou postar um vídeo desse, desse jogo Free Fire muito bom. E o Alê também, né? É. O Alê vai postar agora, né? A gente não tá fazendo um vídeo agora. É. E, galera, eu sei que muita gente quer criar um canal e crie mesmo. Crie, não é muito bom. Não tem vergonha. Eu tinha vergonha no começo. Mas legal. Eu tinha muita vergonha. Eu ficava muito ruim. Mas depois, velho... Só tinha que saber criar canal. Eu, agora, a gente não sabia. Por isso que a gente não tinha. Aí, um amigo nosso criou. É. Ficou. Pula. Já foi uma... Pula. Não tenha medo de criar um canal. Não tem vergonha, cara. Você solta se rir de você mesmo. É muito legal. Você como rir como você é nudo. Essas coisas. É, não dá hora. Você sabe a cara que a gente vai cair, né, Tor? Não. Tô indo pra ela. Mentira, eu tô muito aí. Tá? Meteu o pé daqui. Tá? Vem pra esse lado. Eu tô indo. Vem pra essa casa e fica agachado. A gente divide as armas. Eu pego a pior arma. Eu pego aqui a machete. Tor, pode pegar. Aqui é o MP. Não, não vou cair, não. Ô, vamos por trás do cara. Vamos. Vamos rápido, só um pouquinho pra ele. Senão ele pega a gente e não ensina. Eu... Eu vou na frente. Ele tá ali, ó. Eu tô vendo. Eu vou na frente porque eu tô de machete. Não, eu vou na frente pra deixar. Você aqui tá tirando? Não. Não. Eu vou sair da casa, ele saiu. Onde ele tá? Eu acho que eu tô desde o fim. Ele não saiu da casa. Ele tá lá em cima. No morro. Tá lá. No morro? É, mas ele já subiu. Agora eu vou entrar em 30... Segundo, até ele. Corre. Esconde aqui. Provavelmente de volta. Matar ele, matar ele. Matar ele? Vou matar ele. Soco. Peguei aqui o MP. Cadê ele? Tá lá no morro. No morro do seu lado. Tá lá, ele tá lá. Cadê ele? Ele tá... Ele tá por lá, velho. Eu vi ele, mas ele deve ter saído. Ele deve ter ido pra aquelas casas ali, ó. Que tem. Pode andar normal agora. Tur, anda agachado. Procurando ele aqui? Ele tá aqui? Ele tá aqui. Sabe aquele... Na frente desse morro. Ele tá atrás desse morro. Tur, é você que tá andando? É você. Normal? Não, eu tô andando agachado. Eu tô andando agachado também. Mira. Olha, tur. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, não, não. Andando agachado. Bora. Acho que é ele. Não, não tem nada. Vamos sair? Podemos sair, né, cara? Não tem nada. Matei, 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 matei. Matei, Tur. Matei. Matei. Segura. Curei, 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 curei. Eu não deixei eu abaixar, ela... Morre. Morreu. Morreu. Eu preciso pegar a bala. Tur, eu preciso de kit médico, tá? Eu peguei. Pode usar, pode usar. Pega essa em mim. A bala dela, não, ela não tinha nada. Ela só tinha arma, eu peguei. Ah, Tur, pode ir. Você tem quantos kits? Tem nenhum. Ah, não, tem um. Peguei. Eu tô me correndo. O cara, o que tava sem nada, ele subiu. Eu não sei como eles entraram aqui e pegaram essas armas. Eu acho que eles já tinham, né? Vem, Alê. Alê. Não, essa M aqui, eu acho que eu tinha deixado. Beleza. Não, vai deixado. Eu preciso de uma arma nova. Você que fez isso? Foi. Vamos correr, né? A gente tá perto. Onde você ficou aqui, cara? A gente tá na beirada. Eu acho que eles estavam saindo da beirada. Provavelmente eles foram pegar alguma coisa, né? Entra por esse buraquinho aqui. Não tem como. Entra aí. Entra nessa casa aqui. Ah, tá. Eu pensei que era uma pessoa, mas eu vi que era você. Essa casa é boa, essa casa é boa. Eu sou uma pessoa, sabia? Já viu, cara? Corre. Entra. Entra. Ele vai vir pra essa casa. Sobe. Ele tá vindo de uma casa lá. Turma. Oi? Oi, cara. Tem um cara aqui atrás. Alê. Me cura. Me cura? Você tem que ir de médico, Kwanza? Nenhum, mas eu tô bem. Eu acho que o cara... Turma, eu te dou, eu te dou. Eu acho que o cara tinha. Deixa eu ver. Eu não consigo pegar. Tá, Tur. Eu não consigo ver. Ó, eu te dou aqui, ó. Ah, ele tinha muita munição. Ó, Tur. Te dei aqui, ó. Não, eu já peguei aqui. Pode pegar. Pode pegar. Ele tinha K, graças a Deus. Eu vou uma K. Tur, pega todas as suas munições. Vem cá. Pode pegar o kit médico aí. Tá. Ah, eu peguei o kit médico. Desculpa, desculpa. Não. Ah, Tur. Ah, eu te dou. Tá. Ó. Eu tenho quatro, desculpa. Tá. Desculpa, desculpa. 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 Quanto tempo deu seu vídeo já? Seis minutos. Só? Só. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Olha o cara. Onde você veio? O app? Subiu, mano. Subiu, que pena. Tô com uma K. Agora a K é poderosa. Cara, você vem pra... Ali, ó. Eu não consigo ver ele daqui. Olha ele, ó. Pulou. Ele vem com sete vidas nele. Mais 35. Tá atrás da casa. Ali, ó. Correndo. Ah, mano. Tô sem bala. Isso sim. Você tem bala daqui? Do quê? O MP ou... Eu tenho muita bala de AK. Me dá uma de AK aí, vai. Deixa eu ver se dá. Ô, eu tenho uma grosa. Uma grosa é uma... Não, é MP5. Vem cá. Bala de MP5. O que? VSS aqui. Munição também. Pega essa munição... A munição de VSS é de ar, né? O quê? Munição de VSS é munição de ar, né? Não. Ah, tá. Eu tenho. Consegui pegar. Ali, pega aqui essas balas de... Não, não quero. Eu só tenho VSS agora. Agora eu só vou usar VSS. Tá vendo? Não quero. Não. O que o cara vem, mano? Ô, mas vamos lutear essa casa. Pode lutear aí. Eu tenho a VSS e já tá bom pra mim. Beleza, beleza. Ô, você quer capacete? Não, eu já tenho uma variada aqui. Não? Você já tem qual? Você tem... É, qual? Capacete nível 3. Você já pegou? Já. Tá bom. É que eu peguei quando o cara morreu. Tá bom. E esse daí é qual? O meu é um. É um. É um? Ah, eu quero, então. Peguei o kit médico, tá? Posso usar? Pode. Eu tô com bastante. Mano, você tem mochila? Ô, eu tô vendo o cara. Cadê? Ali, ó. Eu assustei ele, desculpa. Ali, ó. Olha ele, ali, ó. Cabeçinha. Cuidado, você leva um tiro. Eu também tô. Tô? Quietinho, tô. Cuidado. Olha ele, me cura. Peraí. Me cura. Boa, boa, boa. Esse cara é bom? Mano, ó. Turr, eu vou usar o kit, tá? Tá, vou tentar. Usar um? Você tem um. Aí, pra usar? Tem. Eu não consigo pegar esse daqui. Onde ele tá? Ele deve estar atrás. Ele tá atrás do moragachado. Então, eu consigo pegar ele. Matou? Que saco. Nossa, o cara veio por trás. Nossa. Nossa. Nossa, olha isso. Acompanhei. Pessoal, esse foi o vídeo. E... Tá muito top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.